Bom dia, bom dia, bom dia, príncipe, Milo, tá dormindo oco de gravatinha, né, Milo, dá um oi aí pro pessoal, dá um oi, fala oi pessoal, acordei só pra dar oi, acordei só pra dar oi, só pra dar oi, agora eu vou voltar a dormir, agora eu vou voltar a dormir, que eu sou muito preguiçoso. Fala galera, então, mostrei lá pra vocês que a gente foi no Kmart, comprei um chão do Milo, passei a semana inteira muda, porque foi uma semana muito difícil pra gente, fala aí amorzinho, foi, foi uma semana impossível, complicadíssima, porque a gente aqui na Austrália precisa de três autorizações pra poder pegar um cachorrinho num apartamento alugado, então a gente precisou pedir autorização pro dono do apartamento, pra imobiliária e pro outro comitê, que é como se fosse, assim, o comitê do condomínio que regulariza o nosso condomínio lá, certo? Um comitê de pessoas que decidem a vida de outras pessoas. Pro condomínio. Pro condomínio. E aí, resumidamente, a gente pediu pro dono, o dono deu ok, a gente pediu pra imobiliária, a imobiliária deu ok, e esse comitê demorou duas semanas pra dar uma resposta pra gente, então hoje fazia exatamente uma semana que eu gravei aquele vídeo fazendo o enxoval do Milo, então a gente ficou uma semana loucamente esperando uma resposta da imobiliária pra poder pegar ele, buscar ele, porque a gente tava com muito medo de buscar ele e depois ter que devolver. E... Fala aí amorzinha, boa notícia pra galera. Ah, todo mundo já percebeu pelo seu sorriso no rosto aí, né? Que ele foi aprovado, a gente tá indo agora buscar ele. Bom, vocês já devem ter percebido aí então pelo nosso sorriso que a gente tá indo buscar ele. E... Tô muito ansiosa, a gente passou agora na imobiliária, teve que assinar um contratinho dizendo que a gente vai cuidar do apartamento, que qualquer coisa, qualquer dano vai ser da nossa responsabilidade. Enfim, que medo, mas a gente tá indo buscar ele, a gente tá muito nervosa. Na verdade, antes de buscar ele, a gente vai passar no mercado pra comprar uma comidinha pra ele. E a gente vai buscar ele. Então, pessoal, estamos aqui no mercado, vamos comprar a raciocininha do Milo. Amanhã é o dia dos namorados. Amanhã é o dia dos namorados adiantado hoje, hein? O que que você vai ganhar de presente dos namorados, amor? O Milo. Tá empolgada? Sim. Então, vamos lá. Happy Valentine's Day! Bom, pessoal, então estamos aqui no mercado, na sessão de pets. E ali está a Lili escolhendo a comidinha do Milo. Amor, explica pro pessoal, por que que a gente tá pegando essa comidinha aqui? Porque é a comida que ele tá comendo atualmente na casa dele, então não dá pra gente dar qualquer comida pra ele. Tem que, se a gente for transicionar pra alguma outra, a gente tem que transicionar aos poucos. E qual que é a nossa opinião sobre essa salsicha? Não sei, acho meio nada a ver. Mostra aí pro pessoal. Essa salsichona aí que ele tá comendo. Esse negócio aí. Eu sou contra, pessoal, tá? Só pra deixar bem claro. A gente dá uma carlinha pra ele? Não, a gente não vai dar carne de cangurro pra ele. Vai ser vegetariano. Não vai comer carne, certo? Não, não. Olha só quem tá aqui, pronto pra ir pra casa. É o Milo, lindo. Ele tá assustado. Ele tá assustado. Ele tá tremendo, amor. Tremendo, tremendo. Ele tá muito. Ele tá muito. Viu-me ele de pertinho. Bem de pertinho. Ele é tão lindo. Ele tá tremendo muito. Milo. Ele tá super tremendo. É muito bebezinho, né, Milo? Tá picete. Gente, ele tá muito pequenininho. Ele já tá menos nervoso, eu acho. Ele tava mais antes. Acho que ele gostou da cobertinha. Vamos pra casa, Milo? Vamos, né? Vamos pra casa, que ele tá muito nervoso Vamos, vamos pra casa Até mais, galera Chegamos em casa Falar baixinho que o Milo ainda tá meio assustadinho Conhecer a sua casa, Milo? Muito medo Não importa pra mim, mamãe Quero ver minha nova casa Dá oi aí pros seus seguidores Olha Tô tomando água no meu potão Meu potão é muito grande pra mim no meu pote Gente, ele apenas deitou no potinho de água Milo, você deitou no seu potinho de água? Foi? Ele toma um golinho e deita no potinho Toma um golinho e deita no rola Tá todo molhado O que que tá acontecendo, mamãe? O que que tá acontecendo? Gente, eu não aguento isso Agora ele deitou Vamos coxar a barriquinha do Milo Milo O que? Primeiro papai do Milo A gente tá estranhando Gente, ele tá muito grande Dá vontade do seu Nem moro E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma